Música Falando nisso, está de volta e agora nós vamos conferir, vocês estão escutando esse pi 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 pi? É o Lumbrescoide que está baixando o ar-condicionado que eu estou virando a mulher gila aqui. Destaques do Bande Cidade, segunda edição. Música E vamos direto lá para Taubaté e todas as tardes quem está com a gente é a jornalista Rosimara Silva. Boa tarde Rose, quase está de estoques de hoje. Boa tarde Solange, boa tarde a todos os amigos do Falando Nisso. O Bande Cidade desta noite traz, olha só, uma boa notícia para a região na questão do emprego, mais especificamente para cruzeiro. Quase metade dos mil trabalhadores da indústria da cidade demitidos no ano passado, durante lá a crise financeira mundial, já retornaram ao mercado de trabalho. E a maior fábrica da cidade ainda está selecionando candidatos. Só para se ter uma ideia do bom desempenho, no último balanço do Caged, aquele cadastro geral de empregos e desempregos no Ministério do Trabalho, Cruzeiro foi a terceira cidade da região que apresentou saldo positivo na geração de empregos. Nós vamos falar também de saúde. Depois de seis anos, com apenas um caso de dengue registrado na cidade, Caçapava já começa a alertar a população e realiza uma semana de mobilização contra a doença. Pois 2010 mal começou e a cidade já tem três casos de dengue confirmados. Um cuidado que vale também para todas as cidades aqui da região, para evitar aí um novo surto de dengue, como já aconteceu no passado. E vamos falar também de política? Tem uma polêmica lá em Aparecida. O Tribunal Regional Eleitoral anulou os votos de dois vereadores, sendo que um deles era o presidente da Câmara. O vice assumiu e até agora o Legislativo ainda não conseguiu escolher um novo presidente. Esses serão alguns dos destaques desta noite em Bande Cidade, que começa às dez para sete da noite. Solange. Tem coisa que é melhor não comentar, né, para não falar besteira. Essas coisas só acontecem no Brasil. Brasil! Só acontece aqui. Ei, Brasil! Agora, essa questão de dengue, não adianta a gente ficar cobrando aí movimentação da autoridade, de prefeitura, de governo federal. Isso também faz parte do que a gente paga imposto e quer saúde. Mas é uma questão de educação. Se o vizinho do lado está deixando a agunha parada, vai lá e dá um puxão na orelha do cabeção, tá bom? Porque isso daí pode contaminar a sua família. O bichinho vai lá e tung na sua família. Dos mosquitinhos para a polícia. Vamos abrir linha direta com segurança 24 horas. Tony Blade, casos de mistério que não faltam aí no Segurança 24 horas. Um corpo encontrado em Jacareí? Conta pra gente. Boa tarde, Tony. É verdade. Na verdade, foi o corpo que teria sido encontrado na zona rural de Guará. Ah, de Guará. De Guará, de 28 anos, foi encontrado morto ontem na estrada da Jararaca, na zona rural de Guará. Segundo informações dos policiais militares, moradores do bairro encontraram o corpo do rapaz caído por volta das 7 horas e 20 minutos. Acionaram a polícia, os policiais foram para o local, mas já encontraram o rapaz sem vida. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Ele estava com marca de tiros na cabeça e também no peito. Após a verificação do rapaz, a qualificação, os policiais conseguiram descobrir que ele já tem passagem por furto e também é usuário de drogas. Então, associado mais uma vez ao tráfico, esse indivíduo foi assassinado. Um outro caso, Solange, importante também, esse competente delegado, o delegado Marcos Rogério Machado, bandidos que faziam parte daquela facção, nova facção criminosa, o PSL, e um deles, preso, portanto, no final de semana também, na Delegacia de Investigações sobre Intorpecentes, foi identificado pelos policiais como autor de ter cometido em dezembro do ano passado, durante a saída dos detentos do indulto de Natal e Ano Novo. Além dessa morte, acusado está o Eliezer Charles Brito, de 19 anos, suspeito de ser o líder dessa facção PSL, em Parque São Luís, e agora vai responder por ter matado o detento Pedro Henrique Amorim, de 22 anos, Solange. Gente boa, né? 19 anos já fazendo isso. Ô, Tony, a questão dos CDs e DVDs piratas, como é que ficou? Fizeram a operação, cataram as coisas, como é que está? Nós falamos na sexta-feira com a doutora Juliana Puccini e outros delegados também, doutor Sininei Dossi, e perguntei, né, por que que houve a promessa de fazer uma operação para combater os CDs e DVDs piratas que estão sendo vendidos por aí, mas na semana passada não houve, a promessa não foi cumprida. Eles disseram que foi por conta do carnaval, mas nessa semana, segundo a doutora Juliana, já está prevista outras operações para combater essa prática de crime, né, de pirataria. Que alimenta muito o tráfico de drogas também. Tony, vou fazer uma sugestão para o Segurança 24 Horas, vamos tentar marcar com a doutora Juliana, outros delegados, para acompanhar o 24 Horas, acompanhando essa batida policial para apreender aí CDs e DVDs piratas, porque muita gente acha muito legal comprar o DVD pirata, porque é mais barato do que local comprar um, só que não sabe o que tem por detrás de tudo isso. Vamos acompanhar, Tony? Vamos lá, vou falar com a doutora Juliana para a gente acompanhar essas blitzes, já existe uma campanha, né, o Segurança 24 Horas, falando nisso, já estão batendo a pirataria. Resta agora as operidades entrarem também nessa campanha. Ok, vamos abraçar isso daí. Tony, obrigadaço, a gente volta amanhã, porque o que importa para nós é a sua segurança e durante 24 horas. Muito bem, de volta aqui no Falando Isso, doenças do coração. Quero mandar um abraço para o meu amigo MacGyver, que está acompanhando a gente ao vivo hoje aqui, mas ele tem doença do coração. Não, MacGyver está bem, está tranquilo, né MacGyver? Um abraço, meu querido. Vamos lá, o Ligband. Oi, aqui é a Daniela de Cacapaz, que tem uma filha de 10 anos de idade. Ela tem formigamento na mão e nos pés, e isso é causado problema no coração dela. Um beijo, minha linda, precisaria fazer um exame também. Inventação, né, Sol. Formigar, é. É, uma criança, né, tem 10 anos de idade, né, está tendo formigamento, não chama muita atenção a nível de sintoma cardiológico, mas essa criança, eu acho que valeria a pena investigar um colesterol, em vista de hoje em dia, está sendo muito investigado o colesterol infantil. Mesmo? Tem muita criança com colesterol alto? Tem, tem. Tem uma alimentação, principalmente em escolas, né, no abuso na cantina, né, não era muito comum a gente encontrar, até uns 5 anos atrás criança, hoje em dia está bastante comum. Ou seja, a gente pode crer que se as mães, se os pais não cuidarem, essas crianças vão morrer mais cedo do coração? Perfeito, porque o colesterol dentro dos fatores de risco, dentro dos 10 principais fatores de risco, ele é um dos principais. Então, se já começa na infância, com certeza na vida adulta, essa criança vai ter problema. Vamos marcar um programa para falar sobre isso, doutor? Podemos. Colesterol infantil, essa é a novidade para mim. Vamos lá, Ju. Boa tarde, doutor José. Aqui quem fala é Marcelo Moraes, da cidade de São José dos Campos. Desejo saber se na família onde há pessoas com hipertensão, no caso a pressão alta, aqui me refiro a minha mãe, se nós, os filhos e netos também, podemos desencadear isso, esse tipo de problema no futuro. Ok. Perfeito. Bom, uma das perguntas da Solange foi sobre hereditariedade. A hipertensão é uma doença hereditária. Se a tua mãe é hipertenso, eu te aconselho a procurar um cardiologista.